1, 2, 3, 4! e depois eu comecei a fazer algumas histórias autorais uma do Val, por exemplo e depois eu participei de alguns coletivos como o Zones e Anicitações e o Amor em Quadrilhos e o meu trabalho mais recente foi nesse álbum dos melhores do mundo, do MDM que foi recentemente lançado agora no FIC de 2018 e eu estou aqui para pedir ajuda de vocês para tirar da minha gaveta de projetos e colocar no papel uma história que há muito tempo eu tenho pensado em fazer ela não está totalmente finalizada ela ainda está em fase de produção a primeira parte do filme já foi finalizada eu estou na fase de arte finalização de algumas páginas e o bem original é apresentar essa história em forma de trilogia então apenas a primeira parte dessa trilogia está valendo agora para esse catarse a Miris, uma história punk ela vai contar um pouco da vida do Jeff Ramirez que é um garoto punk que apesar de enfrentar problemas familiares e sociais ele tenta montar uma banda de punk rock e dividir as dores dele por um mundo aqui na descrição do projeto vocês vão entender mais você vai encontrar todas as explicações sobre a HQ alguns modelos de páginas que eu estou produzindo estão previamente finalizadas e alguns estudos de personagem e as ideias de carro para a HQ também o conteúdo utiliza o trecho das letras das músicas da banda Nova York e da Ramones como um ponto de partida para contar a história desse personagem é toda a luta por aceitação, a paixão pela música, os problemas escolares e familiares e até problemas com as drogas se você curtiu então, não deixa de participar dessa história todos os colaboradores terão seus novos agradecimentos além de outras recompensas que você encontra na página do projeto em catarse.me.com.br então colabore, se você não puder ajudar com dinheiro repasse esse vídeo para todos os seus contatos o link do projeto ajude a divulgar que isso também ajuda muito o projeto então eu conto com a ajuda de vocês e valeu! tchau, tchau!